Cláudia! Cláudia! Mas posso te pegar no bolo? Pode. Cláudia! E você tá? Quem passou o bator em você? Pra mamãe. Pessoa. 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 Na cidade. Tá? Tá. Tá? Tá confortável? Tô. Não é boa nem nada. Não é? Leve. É um colo bom? É. É? É. Graças. Quem deu esse vestido pra você? Olha. É uma amiga sua? Ou. Ou. É sua? O que? Mas você é muito bonita mesmo. O Francisco tem toda a razão. Não é? Mas ainda é educadíssima. Escuta. Vem, Clarinha. Vamos brincar. Calma, garota. Calma. Que coisa. É. É. Amorzinho. Amorzinho. Cadê sua mamãe? Não sei. Ah. E você mora por aqui, Clara? Moro. Moro. Ah. É. A Clarinha já fez amizade? Ela é sua amiga? Sua amiga. Ah. Mas é uma amiga muito bonita também. Você tá com ela? Tô. É. Eu vou pagar essas revistas aqui. Você me ajuda a levar até ali? Claro. Eu me ajudo aqui, tá? Ah. Vem cá para aqui. É. Só aqui. Ai. Ai. Dá um soninho de tarde, né? Tô. 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 Vou me ajudar. Deixa eu pagar essas revistas. Tem revistas pra mim, revistas pro Francisco, até pra Clara também tem. Tô. Vai brincar um pouquinho com o Francisco? Gisele. Gisele. Vem aqui. Rápido. Vem, vem. A Clarinha já fez amizade. Olha só. É. Mas agora eu quero que você fique perto de mim, Gisele. Eu vou precisar muito de você, tá? O que foi que aconteceu? Ainda não aconteceu nada. Mas pode acontecer. Uma coisa muito grave. Nossa, Helena. Você tá me deixando com medo. Depois eu te explico, tá? Olha. Vai ser agora. Pera um pouquinho. O quê? Pera, 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 pera. Olha, eu comprei essas revistas. Umas são pra mim, outras pro Francisco. Você quer essa pra você? Coloca numa sacola, por favor. Pode colocar o que ela quiser. Tá? Francisco, brinca um pouquinho com ela, tá? Vai lá brincar. Vai lá. Cuidado, hein? Pega outra sacolinha também. Vai lá brincar. Tá lá com ela. Vai. É agora. Vai lá, Gisele. Traz a Clara até aqui. Antes que aquela mulher me veja. Rápido, Gisele. Vai. É agora. Vai lá, Gisele. Traz a Clara até aqui. Antes que aquela mulher me veja. Rápido, Gisele. Vai. Oi. Oi, Sabrina. Oi, Sabrina. Tudo bom? Ai, que bom que vocês vieram. Vamos sair. Vamos sair aqui pelo sul. Tem uma saída que sai direto na Dias Ferreira. Vamos indo. Deixa ela brincar mais um pouco comigo. Não dá, meu amor. Outro dia, tá bom? Hoje não dá. Fica lá com a tua avó, tá, Francisco? Fica aí com a tua avó. Vem. Vem. Cadê sua amiguinha, Francisco? Foi pra lá. Foi lá onde? Você largou a amiguinha de qualquer jeito? A mãe dela levou ela embora, ué. Cuida do Francisco pra mim, Sérgio. Mas, mãe! Tchau, tchau.